Música A Associação de Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado do Rio se reuniu na LERJ para uma solenidade em comemoração aos 20 anos da instituição. Quilombolas de várias partes do Rio compartilharam experiências, dificuldades e lutas por direitos. Entre as principais reivindicações está a busca por titulação de terras quilombolas, ou seja, o reconhecimento do direito de posse dos espaços onde vivem. Espero em meu quilombo o seu coração. Nós temos hoje no Estado do Rio de Janeiro mais de 48 comunidades que são certificadas, porém nós só temos no Estado do Rio de Janeiro três comunidades tituladas. Então a nossa necessidade hoje é o orçamento do Inca, que é um dos órgãos principais que fazem esse trabalho junto com a comunidade quilombola e que a gente possa, dentro das 53 comunidades que estão hoje dentro da capital, dentro do Estado, que a gente possa realmente levar essa política pública, tanto na educação, na saúde, na área social, porque existe essa necessidade. O tema está sendo analisado pela Secretaria Nacional de Políticas para Quilombolas, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, de terreiros e ciganos, que faz parte do Ministério de Igualdade Racial. Ronaldo dos Santos está à frente da Secretaria e trabalha no movimento de defesa das comunidades quilombolas desde o final de 1990. O quilombo do Campinho da Independência, em Paraty, onde nasceu, foi o primeiro do Estado e um dos primeiros do Brasil a ser titulado. A responsabilidade de fazer no governo federal é do INCRA, além dos governos estaduais, que também têm responsabilidades, como no Rio de Janeiro, o Instituto de Terra do Estado do Rio de Janeiro, o ITERJ. E nós estamos construindo, a partir da nossa Secretaria, que somos de um Ministério Transversal de Articulação, a Agenda Nacional de Titulação. A Agenda Nacional de Titulação é olhar para todos os processos que tem aberto no Brasil e construir ordem de prioridades. Porque a gente não pode ter um processo aberto há 20 anos, que há 20 anos não virou nada mais do que um protocolo. A deputada Érica Taquimoto, que presidiu a solenidade, se colocou à disposição dos quilombolas para ajudar na busca pelo reconhecimento dos territórios. É um povo que precisa de muita, muita atenção. A gente precisa regulamentar a situação dos quilombos aqui no Estado do Rio de Janeiro. E essa solenidade é um momento de reflexão também e de dar luz a essa questão que é tão importante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto